Olá, fique por dentro da programação de eventos da cidade do Legislativo Paulistano na agenda da Câmara. Ainda hoje tem sessão solene para a entrega da medalha encheta e diploma de gratidão da cidade de São Paulo a Thomas Laun. É no Salão Nobre às 7 da noite. A Prefeitura está com postos de vacinação contra a Covid-19 e a influência nos metrôs, trens e terminais de ônibus da capital até o dia 31 deste mês. Hoje, dia 10, os postos estarão espalhados pelas estações de metrô República, Sacomã, Marechal Deodoro e outras, além das estações Luz, Guaianazes e Itaim Paulista da CPTM. A programação completa está no site que aparece na sua tela. E amanhã, sexta-feira, dia 11, às 6 da tarde, na Sala Sérgio Vieira de Melo, será realizado o encontro em defesa do Carnaval de Rua. Para participar e acompanhar em tempo real os eventos da Câmara, basta ler o QR Code que está na tela. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Câmara São Paulo, sua conexão com a política da Câmara, 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 sua conexão com a política